A equipe deles também sentiu um pouco, acho que foi até normal para o início de temporada, mas valeu, acho que o esperado, tenho certeza que eu também esperava bem mais de mim, mas a parte física pega bastante e aos poucos, acho que com tranquilidade, com o trabalho, trozando com a equipe também, as coisas vão acontecer.